Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem A putaria vai começar A putaria vai começar Detona Funk SP Aqui na Detona Funk vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Bota na boca, bota na boca, bota na boca e mama Pega na minha balança Pega na minha balança Bota na boca e mama Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem Vai, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi putain Vai, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi putain Vai, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi putain O TH que falou, tá liberada a orgia R7 que falou, tá liberada a orgia Pode convidar as menina, pode convidar as menina Bebe, pode bi, putaria, putaria Bebe, pode bi, putaria Vem, piranhona, hoje tô forte com a R7 Comigo e o Fábio Detona Essa nova maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem Essa é a Detona Funk, sabe que é melhor que tem A, 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 a putaria vai começar A putaria vai começar Detona Funk, SP Aqui na Detona Funk vou te ensinar a nova dança Aqui na Detona Funk vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Bota na, bota na, bota na, bota na, bota na, bota na boca e mama Pega na, bota 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 na, b O TH que falou, tá liberada a orgia R7 que falou, tá liberada a orgia Pode convidar as menina, pode convidar as menina Bebe, pode bi, putaria, putaria Bebe, pode bi, putaria Bem piranhona, hoje tu fode com a R7 Comigo e o Fábio detona Essa nova maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru